O governo do estado lançou o programa Prato Fácil através de restaurantes credenciados O objetivo é levar até a população mais vulnerável uma alimentação saudável e acessível Nós conseguimos credenciar seis restaurantes, sendo eles três na zona leste, dois na zona central e um norte-sul Portanto, nós estamos com seis restaurantes credenciados na rede Prato Fácil Que é uma rede de distribuição de alimentos para a população mais vulnerável com preço acessível ao custo de dois reais De acordo com a secretária da CEAS, o consumidor poderá utilizar qualquer restaurante credenciado no programa Desde que a pessoa seja cadastrada no Cade Único Eles vão chegar no restaurante, eles não vão poder ser atendidos, só se eles tiverem o cadastro Se eles tiverem o cadastro e as pessoas que serão contempladas são pessoas que dentro do Cade Único Elas são pessoas que recebem até três salários mínimos, que é a máxima do programa Os restaurantes credenciados estão localizados na zona leste, central e entre a zona norte e sul da capital A expectativa é de ser distribuído 33 mil refeições ao mês Para fazer o cadastro do Cade Único e ter acesso ao programa Prato Fácil O consumidor pode procurar a gerência de divisão de programas na Avenida Quintino Bocaiuva, número 1424, no Olaria Obrigado Obrigado Obrigado